Nossa, é um monstro! Cateu um roubalaço, galera! Galera, cateu um roubalo bom! Cateu um roubalo monstro, galera! Monstro, monstro, monstro! Salve, salve, galerinha do Casco Furado! Aqui é de São Santos e aqui é o nosso amigo Rodrigão, hein, pra quem não conhece! E aí, Rodrigão, é hoje? É hoje! Bora pegar aquele troféu! Tá tudo prometendo, hein? Quero só ver, o cara é bom de pesca, hein? Aprendi com ele, hein? Pelo menos de papo vai, né? Ali, ó, Sandro e o Zuti! Olha lá! Já tá preparado pra guerra, já tá com bala crava, já colocou a roupa de guerra e vamos pra cima! Hoje nós vamos assim, galera, ó! As naves aqui enfileiradas, os monstros na água e vamos atrás dos dos tubarões! Vamos que vamos! É isso aí, Rodrigão! É isso aí, vambora! Bora, Sandrão! Bora! Vamos lá, galera! Um abraço! Fui! Tchau! 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 Essa rafada que vocês viram aí é roubada Perdi o peixe, galera. Perdi o peixe e era um robalo bom O peixe ficou engatado Era um robalo bom Não era um robalo pequeno, não E era um flechão Nossa, é um monstro Catei um robalo bom Catei um robalo bom Catei um robalo monstro, galera Monstro, monstro, monstro Vou desfogar a linha Olha isso É um robalaço Olha isso, galera Olha isso Ai caramba Vem, vem pro papai Vem Nosso Deus É um monstro Hihi É um monstro Hihi Meu Deus do céu Que robalo lindo Galera Primeira arremessa aqui na ponta da galhada Já deu uma arregaçada Galera Estourou a ponta da minha vara Eu corro o risco ainda de perder esse peixe, galera Puta merda Deixa eu administrar aqui Para não perder esse peixe Meu Deus Que monstro Roubalaço Roubalaço, galera Roubalaço Roubalaço, galera Estou tentando ir ali para a beira da praia Porque não dá para puxar mais Nosso Deus do céu Vem cá, vem Está na mão Ha 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 Está aqui o bicho He 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 Ah Galera O monstro O monstro do Lagunés He 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 O monstro, galera O monstro Ha 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 Uhuuu He 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 Ha 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 Monstruoso, monstruoso Ha 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 Você está gritando ali agora? Ha 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 O monstro Ha 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 Ai caramba, velho Isso é doido Ha 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 Saiu o monstro, o monstro, cara Um monstro, cara Cara, tô brigando aqui, ó Acabei de colocar ele no alicate Não consegui trazer ele pra régua ainda não Encosta aqui, pô Chama o Rodrigão pra nós fazer uma foto junto Ai, galera Deus é bom, Deus é bom Obrigado, senhor Ai, ai, ai Galera Eu não sei o que aconteceu Mas eu acho que quebrou a ponta da minha vara Vou ver o que aconteceu agora Pelo jeito quebrou Galera, que peva Que peva monstro Galera, que pevaço Que pevaço Você tá doido Galera O Sandro chegou aqui na contenção Eu não sei se o Rodrigo tá descendo aí, galera Queria que ele viesse aqui pra nós tirar uma foto junto aí Mas não sei se ele vai descer não Mas agora também eu não tô Eu acho que eu não vou ligar pra ele não Eu vou fazer meu papel aqui Colocar o meu monstro na régua E vamos pra cima Cara, vou falar pra você No mangue No mangue não tem gente pegando um monstro desse não, cara Eu acho que eu vou ter que abrir minha régua Deixa eu ligar a minha câmera Cara, eu acho Eu acho que eu vou ter que abrir minha régua Filma aí Filma direto com o seu aí Eu ia filmar com o meu Mas vou deixar você filmar aí Cara Eu nem tirei a isca Aí, ó Roger que me deu essa bone, hein Tava no beicinho, cara Ó Ó Ó Olha isso Você vai fazer uma homenagem pro Roger, né ou não? Ah, o Roger merece, né, cara Parceiraça Roger Roger, olha onde tá Eu preciso te dar um recado aqui, ó Olha onde tá a bone, Roger Hi, hi, hi Ô, Roger Vamos mandar essa pra mim, pô Olha isso Olha isso No beicinho No beicinho do caranguejo Vamos lá Que peva, meu amigo Galera Olha isso aqui Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho dessa jaca Ai Ai, caramba Ai, meu amigo Cara Olha Mano do céu É recorde Cara Vamos lá Galera Aqui tá o monstro Aqui tá o caiaque E aqui vai pra vida, galera E aqui tá o pai da criança Galera Olha isso aqui Pô, quer somar dentro da água? Soltando ele? Vai querer? Eu filmo caminho agora Cara Mas a corrente tá Não para o vídeo não Não Bota o vídeo não Deixa ele descansando aí O que se eu tirar vai agotar Estou esperando você Ah, galera Deixa o bichão descansar Olha que coisa mais linda, galera Vai Tá por você, amigo A hora que você quiser ir Vai embora, lindão A hora que você quiser ir, amigo Vai embora Vai embora, lindão Vai embora Vai embora, negão Vai embora Olha isso Vai embora, negão Vai embora, negão Bora, bora Olha isso, galera Olha, negão Olha isso, galera Bora E foi pro bonecão Galera, foi pra vida Sandra Cara, Deus abençoe Vamos que vamos Sacudindo Sacudindo Nos roubando A gente pegou esse peixe Finaliza aí Senão a gente não consegue mandar Cara Ah, moleque Que safado Ai, galera Top, top, top Show, show, show Toca aqui, meu parceiro Deixa eu desligar Você tá maluco Eu tô mais emocionado que você, eu acho Você tá doido É que eu já gritei tanto Galera Top Olha o peso Olha isso Ah, caraca Achei que era um peixe, hein Olha isso Você já pegou um desse? Olha aí, galera Pra quem nunca pegou Eu peguei, né Fazer o quê? Oi, gente Olha aí Quem tirou o dedo agora Dedão não, hein, Alex? Não, não Já vai Olha, irmão Daquele ali Já vi que o peixe Tá comendo nessa isca Alguém tem uma Pra emprestar Ó, o peixe Começou a ficar ativo Dois peixes seguidos Ó, gente Ali Aí na minha frente Aí são os dois Fofinhos aí, ó E a Edson aí Não jogou nada Ó, ó Brotou um robalhinha Meia água Entrou um monstro Entrou outro monstro No currículo, hein No currículo Calma Ô, Sandro Outro no currículo No currículo Aô, bicho bruto Pronto Vamos ver aqui Se vai dar régua, hein, galera Que eu acho que vai dar Régua pra fechar a cotinha aí Vamos ver Vamos lá Edson Santos Número 40 Senha da semana Gigbase Vamos lá Mandar pra vida Pra vida, galera É isso aí Não, eu ia falar Sargo de base Mas não é não Segura, segura, segura Segura, segura Segura Caranha Caranha Não é Caramba Não é não Parece sargo de base Só que o sargo é largão O sargo é largão, né Mas o base é igual Vê se dá Vê se dá régua Aí, galera O parceiro pegou um peixe Ninguém sabe que peixe que é Mas pegou Vamos lá Sandro representando aí Quanto deu? Glória Top demais Top demais É isso que a gente apronta Quando sai junto Vamos pra cima Não vai entender Galera Um abraço aí Vamos que vamos Que o canal Do Casco Furada É interativo Toma Toma Tchau, tchau.